Boa tarde estamos aqui nesse sábado maravilhoso aqui no Rio Grande do Sul estamos com um dia lindo de sol para passar aí mais um período da tarde juntos no segundo festival de art textual hoje peço desculpas né que a gente teve alguns probleminhas técnicos estamos entrando então uns 20 minutos após o período combinado mas faz parte né desse dessa nova não gosto muito de falar nova realidade mas é o termo que se usa assim né mas faz parte internet equipamentos eletrônicos né criam esse tipo de situação mas estamos aqui e vamos ter uma live linda com certeza e muito emocionante uma boa tarde então a todos que estão nos prestigiando boa tarde Laís boa tarde Lúcia obrigada mais uma vez por estarem conosco aqui passo a palavra então para vocês meninas para depois a gente dar continuidade ao live bom nós gostaríamos de agradecer ao público que ficou aí nos aguardando entrar desculpem pelo atraso ocorreram alguns problemas técnicos mas agora foi tudo resolvido nós teremos uma outra entrevista hoje no começo da nossa live vou deixar você falar um pouquinho sobre ela agora surpresa não vou falar nada oi para todo mundo e aproveitem essa live que vai ser muito linda chamamos a nossa convidada olá 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 não era para ser a Iris oi 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 Western que legal estar aqui com você oi Kon aus oi 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 onde become eletrônia oi 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 oiеньo doi oi 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 oi? Me desculpem a demora. Nada, vovó. Faz parte. Acontece, vovó. Estou tão contente. Oi! Olá! Diga-me! Olá, eu estou muito contente de estar aqui, muito honrada. E eu soube que era uma homenagem para a Ana Nunes. Exatamente, a nossa grande homenageada aqui do festival. Ai, eu estou muito contente. Ela é uma grande amiga minha. Sabiam? Eu dei muito, fiz muita amizade com ela. Paciei muito. É verdade. Ela gosta muito de ti. Ela te ama. Ela tem muito carinho por ti. Sempre fala de ti. Ai, que emoção. É uma grande artista, muito merecedora deste prêmio e de todo o carinho que vem recebendo. Verdade, vovó. Paragel. Você deve ter muitas histórias para contar, né? De vocês duas juntas. Ai, eu sou a velha do saco de histórias. Eu tenho muitas histórias para contar. E eu gostaria muito, eu gostei muito de estar fazendo parte desse festival. É mais uma história, né? Para mim é um saco de histórias. É. Eu quero dar os parabéns a vocês também pela realização desse festival. Ah, gratidão. Obrigada, gratidão. Conte algumas histórias, mana, vovó. Ah, eu tenho muitas histórias. Hoje, a Iris vai trazer um balaio de histórias para vocês. Eu não sei onde ela foi. Eu até estou pensando que ela vai me mandar sair daqui a pouco daqui. Mas eu vou ficar por aqui, eu acho. Pode ficar junto com a Iris. O que você acha, velha do saco? No colo da Iris. Ai, eu gostei da ideia. Mas eu fico cansada muito rápido. Eu sou muito velhinha. Então, vamos chamar a Iris ou quer ficar mais um pouquinho com nós? Ai, eu vou chamar a Iris, então. Eu vi que ela preparou aqui um monte de coisas para mostrar. Oba! Oba! Teremos muitas contas. Que Deus me dê em vocês, minhas filhas. Parabéns mais uma vez. Pelo festival, por todo esse empenho, por esse trabalho lindo. Obrigada, velha do saco. Foi um prazer ter a sua presença aqui conosco. Um beijo. Ai, obrigada a eu. Para vocês que vão fazer histórias para nós. Pode deixar que eu venho, sim. Tchau, vou lá tomar um chacinho agora. Tá, bom chacinho. Tchau. 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 Que linda. Tchau. Recebemos, então, agora a nossa artista convidada, Iris Lunes. Que lindo, Iris. Oi, que lindo. Obrigada. Muito obrigada. A gente só está tendo comentários que adorou. Eu tenho uma amiga que o filho dela está assistindo. Obrigada. Ela é o Vicente, que é o filho, adorou a vovó. A velha do saco. Obrigada. Muito obrigada, gente. Ficou muito grata, muito contente. A velha do saco, ela não entende muito de tecnologia, mas ela adora aparecer. Então, ela não perde oportunidade. Bom, eu fiz uma representação da Iris, a Iris Lunes, ela é artesã, artista plástica, bordadeira, filha da nossa homenageada, Ana Lunes. Então, a gente vai ter o privilégio de conhecer um pouquinho mais sobre a Iris hoje e também um pouco sobre a história dessa família que traz dentro de toda a sua história um envolvimento com a arte têxtil. Então, obrigada, Iris, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu. Então, eu preparei algumas coisas aqui para mostrar para vocês hoje, falando dessa nossa linhagem dentro do texto. A velha do saco é parte dessa história. Ela foi uma criação da minha mãe, foi uma criação da Ana Nunes, da homenageada, do festival. Que, a princípio, ela que trabalhou com a boneca, ela que manipulava a boneca e me deu, assim, esse super, super presente. E eu atuei durante bastante tempo, algum tempo, assim, com a boneca. Foi um trabalho, assim, muito, muito, muito gratificante. Era muito gratificante mesmo, acho que é a palavra, assim. As pessoas conversavam muito. Então, eu ia para feiras com ela, para lugares onde tinha... Ela nunca foi de palco. Nunca trabalhei com ela em palco, não. Aliás, eu estive uma vez com ela em palco. Mas ela é do contato com as pessoas, assim. Então, onde tem bastante gente, ela vem, ela conversa, ela dá receita de chá. Ela faz amizade e é metida em tudo. Então, é... E tem a personalidade própria dela. Não sou eu que faço isso, é ela que faz comigo. E é uma criação da minha mãe, assim, que eu nem... Eu não sei nem explicar que, assim, o boneco, ele tem, como eu disse, assim, uma alma própria mesmo, sabe? Não é a gente... Claro que a gente se doa ali, mas ele tem a alma própria dele. Muitas situações aconteceram com a velha do saco de crianças, de idosos, de todas as idades, as pessoas conversarem e entrarem de uma forma naquela situação ali com a boneca, naquela relação com a boneca, que ela se tornava como se fosse uma pessoa, assim. Tem algumas histórias muito legais, assim. Eu posso ressaltar umas duas. Que eu estou falando do meu trabalho e do trabalho da minha mãe também, né? Para vocês conhecerem um pouco mais, além do que já vem sendo apresentado. Uma situação muito comovente. Uma menina, acho que uns quatro, cinco anos, engatou um papo, assim, na festa da primavera em Nova Petrópolis. Engatou um papo numa ocasião. Então, essa boneca, eu visto ela toda aqui, assim, enfio os braços. Um braço nela, um braço meu é dela e a boca manipula aqui, né? Então, eu fico toda vestida. Minhas pernas eu empresto para ela também. Então, minhas pernas são as pernas dela. Fica uma pessoa aqui, né? E eu fico no ombro dela aqui só. Só a minha cabeça. E essa menina engatou um papo com a boneca longo e contou o que tinha ganho de dia da criança e várias coisas. E trocou uma ideia. E começou a se incomodar com a minha presença. Então, ela olhava por sobre o ombro da velha do saco, já cruzou o braço. Daí, continuava conversando e olhava para mim, assim, sabe? Olhava para a minha cabeça. E aí, começou a ficar incomodada e, daqui a pouco, aproximou, assim, da velha do saco e disse assim, quem é essa daí? Então, assim, uma menina de cinco anos, ela sabe que eu estou ali manipulando a boneca. Mas é uma fantasia tão... Toca tão profundamente a fantasia do boneco nas pessoas, inclusive nessa menina, né? Que ela dissociou, me dissociou da boneca, assim. E aí, a velha do saco responde para ela, nessa hora, que ela diz assim, não dá bola para ela. Isso, a velha do saco falando, né? Não dá bola para ela. Essa aí, minha neta, ela é muito chata, ela não deixa eu fazer nada. E continuaram conversando, assim, pô. No momento que eu me viro de costas para essa menina, essa menina está atrás de mim, pequenininha, assim, né? E eu seguia ali na festa, conversando com outras pessoas. E eu, sabe quando sente que alguém está te olhando? Eu senti aquela coisa, assim. Aí, eu olhei, assim, para a menina, assim. Tu é muito chata. Porque atrás, só eu. Atrás, ela me encerra, velha. E aí, ela me xingou. E teve ocasiões, assim, de pessoas convidar para ir em casa. Convidar a velha. Ai, tu tem que ir lá tomar um cafezinho com umas tiazinhas, assim, do interior ali. Que a gente ia naquelas festas. Geralmente, eu corre no interior, né? Tem que ir lá em casa comer uma cuca. Mas conversando olho no olho, assim. Então, é muito rico, muito legal. O trabalho com a velha do saco é um presentão, assim, que minha mãe me deu. Que não tem explicação que ela me proporcionou, assim. Deixa eu dar uma jeito aqui. E aí, tem trabalhos, né? Nossa família tem uma história. Eu não sei se vocês querem ir me perguntando. Eu vou falando. Se deixar, eu vou falando. Pode ir falando, Elis. Vai falando, a gente vai te perguntando. A gente vai te questionando conforme tu vai falando. Isso, isso aí. Pode ir me interrompendo, senão eu não paro. Aí, então, assim, ó. A minha família toda é uma linhagem longa de artesãs textos, de costureiras, de crocheteiras, principalmente, todas. Acho que até onde eu sei, né? Das nossas histórias, assim, que todas do crochê e muitas costureiras profissionais, assim, né? Eu sou artesã, não sou costureira de fazer roupa e tal, costureira profissional, mas sou artesã da costura. Tenho uma máquina aqui de costura. Eu trabalho quase que sempre no texto. Eu já fiz alguns outros artesanais. E aí, eu trouxe um pouquinho dessa história aqui pra vocês. Então, eu tenho a minha, a, peraí, a avó da minha avó já fazia crochê. Eu não tenho aqui coisas dela hoje, mas ela já tem crochês dela ainda na família, né? A minha mãe tem lá uma colcha, a avó algumas amostrinhas. E eu achei, eu tenho uma foto, cadê a foto? Ui, que eu separei a foto agora, não acho. Bom, eu vou vendo. Gurias, perdi a foto. Mas depois eu acho aqui no decorrer. E da minha bisavó, a mãe da minha avó, eu trouxe pra mostrar esse crochêzinho aqui. Ele é, ele tá com, eu tô há horas pra arrumar esse aqui, não arrumo, que ele tá com um escapado aqui. Ele é um crochê de um centro de mesa. E eu vou aproximar aqui pra mostrar os detalhes. Esse aqui é da minha bisavó, da mãe da minha avó. É um crochê muito bonito. E tem alguns crochês da bisavó que a gente não, que eu não consegui ter acesso ainda ali, porque tá com a minha avó, né? E a avó não, ela não tava aqui, daí eu não consegui trazer. Que são daquela linha Mercê Crochê. Então é aquela coisinha, aquele pontinho, que é uma formiguinha, assim. São coisas lindas, assim, muito bonitas, muito cheias de histórias. Oi, Iris. Tem detalhes incríveis, né? E bem fininha a linha. É, essa aqui é uma linha tipo uma Cleia. Mas ela trabalha com uma linha que é quase uma linha de costura, assim. Que ela tem alguns trabalhos dela que eu já vi aqui com a gente. Como que foi acontecendo? Assim, uma foi passando pra outra? O conhecimento? É, isso vem vindo, assim, em casa, sabe? Tá fazendo, é como se fosse... Sabe quando tu aprende a cozinhar que tu não sabe quando que tu aprendeu a cozinhar com a mãe? É assim. É bem isso, assim. Se eu te perguntar quando que tu aprendeu a cozinhar, tu não vai saber me dizer. É verdade. É assim que acontece com a gente, né? E daí, o crochê principalmente. Eu lembro, pra não dizer que eu não lembre mesmo, assim, de algum fato. Eu lembro aos nove anos. Nove anos ou seis anos? Acho que tinha uns seis anos. Não lembrei a idade certa. Mas eu me vejo pequena no banco de trás do carro. Quando eu consegui mesmo executar uma correntinha. De crochê. Que é aquele ponto básico. Eu tinha, acho que era seis anos. Aí, tipo assim, consegui fazer. Mas já vinha tentando, sabe? Então, eu lembro que eu tava no banco de trás do carro. Eu não lembro o carro de quem que era. Se era da avó. Que a avó era super moderna dirigir e tal. Então, eu não lembro se era dela o carro de quem que era. Sei que eu tava no banco de trás. Minha primeira correntinha foi aquele dia ali que eu tava no carro. Aí, eu tenho um outro trabalho aqui. Que é da minha avó, mãe da mãe. E da minha mãe, em conjunto, esse trabalho. A minha avó faz crochê e pinta. Ela gosta muito de pintar em tecido, né? Sempre no tecido. Ela já pintou tela também. Mas é basicamente em tecido. Então, eu vou me levantar pra mostrar que é maior. Esse estandarte aqui é de uma exposição. Eu tô com a câmera aqui. É de uma exposição. Isso aí. Isso. Era relativa à consciência negra. É o dia da consciência negra, né? E aí, o trabalho dela... Era um trabalho que... Esse trabalho de fora aqui, de aplicações, as franjas. É um estandarte, né? O trabalho da montagem é da minha mãe. E o trabalho da pintura... Peraí, deixa eu me achar. Isso. Peraí, deixa eu me achar. Peraí, deixa eu me achar. Ó, o trabalho da pintura é da avó. Então, a avó pintou e a mãe fez os estandartes. Esse aqui é um dos trabalhos que elas fizeram juntas. Eu vou aproveitar que eu levantei. Tomei de costas pra vocês pra achar a foto. Meu Deus do céu. Eu tenho o costume de perder as coisas aqui quando eu vou. Enfim. Aí, da mãe mesmo, aqui comigo, eu tenho um presente que ela me deu. Que é essa bolsa aqui. Que é uma releitura do Clint. Que é feita na máquina de costura. Ai, que lindo. Não, é lindo. Ai, muito lindo. É linda. As leituras da tua mãe são maravilhosas. Eu vou contar a história verdadeira dessa bolsa, que é a primeira vez, assim, em público. Oba! Então, conficóis, conficóis, Iris, pode ser o nome da live. Eu cheguei lá na minha mãe, e na casa da minha mãe, numa ocasião. E essa bolsa aqui era pra venda. E quando ela me mostrou, eu fiz assim. E aí, ela disse, ai, tá, é Letícia. E me deu com muito carinho. Não foi com essa cara que eu fiz, que é claro que eu tô brincando. Mas ela me deu, ai, tá, Letícia. É Letícia, eu nomeei Iris Letícia, né? Na família Letícia. Tá, Letícia. E me deu a bolsa. E eu tô até hoje, eu amo de paixão, adoro. Enfim, a da vó Celi também... As mães nunca resistem à cara das filhas, né? Não, ela viu o meu coração, assim, saindo. E ela disse, ah, é tua. Já vi que eu perdi aquela cara. É. Eu tenho da minha avó algumas coisas aqui ainda, que são bem a mais atuais dela. Que é o trabalho que ela faz hoje em dia pra vender, assim, né? São os artesanatos, aqui eu tenho um anjo. Ai, que lindo. Ele é todo em crochê, ele é vazado, ó. Ele é todo... Lindo, lindo. Tenho aqui uma bonequinha também. Tá meio amassadinha, que eu deixei ela cortadinha. É tudo crochê, gente, ó. É pontinho de crochê. Vestidinho, tudo é crochê, ó. É a mãe da Ana que faz isso. Ela é da mãe da Ana. É, da mãe da Ana. E a galinha, que isso é a galinha, se eu não me engano, era uma encomenda. Ai, minha gata andou por aqui. Toda em crochê também. Aí vocês vão vendo a respeito da Ana um pouco também, de onde que vem essa coisa, né, da... Sim. Sim. De crochê. Sim. A avó faz uns trabalhos muito lindos, uns suplás, muito modernos. Ela é muito moderna, assim. Então, ela faz uns suplás também, muito modernos, que eu não tenho aqui. Mas ela tem um trabalho... Ela é uma pessoa muito moderna, muito pra frente. A mãe também é muito à frente do dela. Vocês que já a conhecem pessoalmente sabem disso, né? Então, a coisa estoura e começa aqui. E eu venho trazendo... Deixa eu botar mais pra cá pra eu me movimentar. E eu venho trazendo essa história, né, gente? Não cair de paraquedas, assim. Foi uma coisa que eu vim construindo, né? Trazendo essa bagagem, construindo, agarrada nesse mesmo fio, né? Eu venho trabalhando. O meu primeiro trabalho, de fato, assim, de novo, trabalho com isso, né? Vivi disso com crochê. Eu já fazia, né? Um trabalho pra vender aqui, um trabalho pra vender ali. Mas que eu sentei de Lovivedita em 90 e... Eu tenho uma cola aqui, deixa eu ler. 97 até 2000 eu vivi só de crochê. Eu sentava de manhã, crochê até a noite. As crianças na escolinha e eu trabalhei com isso. Eu vivi só de crochê. E eu sou super rápida no crochê. Era, né? Agora eu não posso muito que tenha probleminha. A gente tem dúvida. E aí trabalhei com crochê. Aí bolsas eu fiz muito. Tudo vem, o texto vem tudo daí. E eu nunca consegui ficar muito na coisa básica, assim. Sempre criando. E vendo coisas na rua e vi uma roupa de alguém que já tinha uma ideia pra botar numa bolsa. Ou... Eu usava materiais muito loucos junto com o têxtil, assim. Bucha vegetal. Botava em bolsa, principalmente. Eu criei bastante. Usava bucha vegetal, usava coisas metálicas, peça de eletrônico, sabe? Fazia várias coisas. E fui indo, trabalhando com isso e com outras coisas. E com outras coisas diferentes. Mas do têxtil começou por aí. Em 2012, eu fui contar histórias. Sou contadora de histórias. E eu fiz um curso no laboratório da Faculdade de Letras, lá da PUC, de contação de história e de escrita também. Eu fiquei quatro semestres lá. Dois de escrita e dois de contação de história. No laboratório. Então, é bem longe daqui de casa. E pra custear esse deslocamento e o lanche, não sei o quê, eu comecei a trabalhar com feltro. Eu fazia uns chaveiros e marca página. A Faculdade de Letras tem marca página, saída certa. E bordados em feltro. Não tem muita coisa daquela época. Eu tenho aqui um bordadinho. Eu tenho aqui um bordadinho ainda, que eu guardei, que ele tá todo escabeladinho. Aqui. Lindo, joguinho do Pac-Man. É, o Pac-Man. E tem um aqui que ele não tá nem finalizado. Mas eu guardei, que é uma mandala que eu gostei muito. E é daquela época. Então, o bordado, que é o básico, que eu trabalho mais agora hoje. Que eu trabalho mais... Tá entrando uma notificação aqui, desculpa. O bordado, que é o que eu mais trabalho hoje em dia, né? Que é o que eu tenho maior produção. Começa, pra mim, nesse feltro. Que é ali que eu começo a... E eu tenho uma história com o bordado anterior negativa. Eu trabalhei... Eu estudei numa escola, dos 9 aos 10 anos, que eu detestava tudo. Assim, não gostava da escola, não gostava de estar lá, não gostava de nada. E aí, tinha aula de bordado. Era uma escola de freiras. E eu já tinha estudado em escola de freira aqui. Eu gostava muito, mas aquela especificamente, não. E aquilo era horrível. Aí, ali, eu peguei horror ao bordado. Eu não queria bordar de jeito nenhum, nunca mais. Não gosto. E assim, eu fui, até essa ocasião, não gostando de bordar. Outras coisas, sim. Assim, aplicar e fazer aquelas bolsas, como eu comentei. Eu gostava. Mas o bordado mesmo, pontinho isso, pontinho aquilo, eu não gostava. E ali, eu descobri de novo uma outra potência, uma outra dinâmica, uma coisa completamente diferente daquilo que eu não gostava. E do feltro, eu fui indo até que um dia, eu, uma amiga minha, bem depois desse episódio, uma amiga minha, eu não vou lembrar bem o ano, acho que foi 2017, talvez, já bem mais recente, uma amiga minha abriu uma loja de armarinhos. Vende feltro, vende tecido, vende tudo, de aviamentos. E eu fui lá na loja e ela me fez uma proposta irrecusável para quem gosta de criar. Chama-se Casa Minerva. Pode fazer propaganda, gente. Casa Minerva, agora já falei. Pode, pode fazer. Casa Minerva, em Porto Alegre. A minha amiga Bárbara Sanko, ela é uma escritora, é uma pessoa... A intenção do armarinho é transformar em uma casa de artes. E isso foi agora adiado por causa da pandemia, que foi quando ela conseguiu começar a organizar. Mas vai acontecer, é uma casa de artes com cursos, inclusive tem curso virtual. Então, ela me chamou e disse, olha o sonho do artesão. Ela disse para mim assim, escolhe o material que você quer usar e produz para mim o que você quiser. Aí eu disse, com certeza. Aí comecei a bordar no feltro. A ideia inicial era fazer utilitários para artesãos em feltro. Basicamente em feltro, com algumas coisas com tecido também. Aí eu não tenho muita coisa, porque felizmente vendeu bem. Mas algumas coisas que eu gostava muito de fazer, por exemplo, esse é um agulheiro, aqui dentro vai as agulhinhas aqui nessa... Ai, eu estou sempre ao contrário, Gris, desculpa. Aí. Ó, aqui e aqui a agulhinha, ó. Aqui eu tenho uma bolhinha de feltro, vai a agulhinha. E esse é um... Para pôr a tesourinha. Põe a tesourinha aqui. E aí é botado, ó. Isso aqui é feltro, essa bolhinha aqui. É tudo de feltro, recortadinho bem, mudinho. Não sei se não está... Foi isso. Lindo. A partir daí que tu criou a tua marca, eu queria Arte Útil. E deu o nome que foi Bárbara. Primeiro não tinha nome, né? Eu produzia com o meu nome e vendia para ela e vendia também fora. E um dia ela, numa divulgação do meu trabalho lá, através da loja mesmo, uma vitrine da loja, postou no Instagram e colocou Arte Útil por Iris Nunes. E aí eu digo, é isso. É isso. Isso. Aí eu comecei a fazer. Esse aqui até é o meu perfil do Instagram. É essa maquininha. É uma maquininha... Aqui tem no perfil, é uma bem pequenininha assim, na verdade. Que eu conheço e já não tem mais... Que linda! É, ela é assim. Super detalhada, né, Iris? É, quanto menor... Quanto menor o trabalho, mais trabalhoso é mais difícil é de fazer. E mais gostoso. Eu gosto muito da miniatura. Do desafio. É, e eu gosto da miniatura de... Não sei, nem é um gosto mesmo. Não analisei bem porque ainda, mas eu gosto muito de produzir miniaturas. Aí até não tem muita coisa em miniatura mais, porque eu acho que por eu gostar, fica bacana assim e vende bem. Aí eu fazia os conjuntinhos, aqueles que vocês viram. Isso aqui são ímãs, são agulheiros, ó. E com ímã pra pôr na máquina de costura. Aí tem vários. Tem o anel que tu fez? O anel eu tenho. Tem o anel, ó. Tem assim, ó. Esse anel... Ai, que eu tô ao contrário. Esse anel é um agulhê, é um alfineteiro. É um alfineteiro. Daí vai trabalhando... Deixa eu tirar aqui do meu alfineteiro. Vai trabalhando e vai colocando aqui no alfineteiro. Ai, meu alfinete tá arrombando. Pronto. Ó, vai colocando aqui. E eu tenho... Tem outros modelinhos. Daí tem uns parecidinhos. Esse aqui também é. E como... E como se precisa quem costura, né? De um alfineteiro perto. E vive se perdendo. Isso mesmo. Ainda mais quem faz a costura criativa, que tu alfineta tudo, daí vai tirando. Né? Usa bastante. E tem mais um utilitário aqui. Mais dois. Eu fiz várias outras coisas utilitárias, mas o que eu tenho aqui é o que eu tô mostrando. Fazia assim, ó. Que é pra... Pra pôr no ferro... Pra prender o ferro. É um organizador de fio de ferro de passar. Ó. Aí é assim. Tem um elástico aqui. Ó. E aí passa o fio ali e fecha. Dá pra botar outros fios também, além do ferro de passar. Quaisquer outros fios. É. Quaisquer outros fios. Arregador de celular. Quaisquer outros fios. E esses aqui eu adoro. Eu... Bom, eu sou meio... Pouco modesta. Porque eu faço e eu gosto. Esses aqui são alfineteiros pra pendurar na máquina. Eles têm uma cordinha. Sim. Pra pendurar na máquina de estrutura. Ó. Esse aqui é um xodózinho também. Que eu gosto. É lindo. É muito delicado. E tem o pequenininho. Ó o tamanho. Esse aqui é um pra tesoura. É pra colocar na tesoura. Uhum. E ele é todo com bordado os detalhes, né? É. Ele é... Eu vou achar pros... Mas tá certo. Então tá dando pra ver eles. Aí tá. Tá dando pra ver. É todo o bordado. Lindo. E aqui é uma renda. Então ele... Lindo. Ele fez bastante também. Bolsinha pra crochê. Pra quem crocheta. Pra quem faz crochê. Tem essas bolsinhas. Isso não é invenção minha, tá, Guilherme? Mas eu... O design, assim, é... A ideia não é minha. Ó. Aí põe o rolo de linha aqui. E trabalha aqui, ó. Que máximo. Que ideia, ó. Que máximo. Máximo. E eu tenho esse aqui ainda. E tem um modelinho que eu vendi, 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 vendi. E aí não parava mais de pedir o mesmo. É de gatinho. Daí um gatinho batendo. Muito bonitinho ficava. Ó, as grias estão falando aqui no bate-papo aqui. Que são ótimas dicas pra presente. Depois tu deixa teu contato, Iris. Sim. Tá tudo lá no Instagram. Lá. Pode acessar meu Instagram. Deixa eu... Vou deixar o WhatsApp. Tudo aí. Aí... A partir desses feltros. Eu passei a me achar bordadeira. Né? Ainda tô aprendendo, né, gente? Não sou, assim, uma bordadeira... De muitos anos. Mas eu... Ali que eu disse... Não, eu bordo, né? Depois desse feltro. E a primeira coisa que foi... Que eu fiz que o principal do... Do criativo do trabalho era o bordado mesmo. Foram as eco bags que eu passei a fazer. Então, eu vou mostrar ela fechadinha e vou mostrar aberta. Fechadinha assim. Pra levar na bolsa. Aí tem um botãozinho. Abre o botãozinho aqui. Ó, abre. Tem um elástico que prende o botãozinho. Abre. E aí a eco bag. Essa aqui ela é coloridinha atrás. E aqui o bordado. Daí eu tava... Aí eu resolvi bordar mesmo, né? Aí aqui... Mais pro teu lado. Aí. Vem aí. Ah, essa luz tá ruim também. Não, mas tá dando pra ver. Vem mais... Isso. Mais pra direita. Aí. Uhum. Esse aqui é... Amigos não são comida. Eu sou vegetariana, então eu... Lindo. Esse aqui é... Nenhuma a menos, ó. Também é uma eco bag. Aham. Tudo bordado. As gurias... Lá na Casa de Cultura nós temos um grupo de artesanhas. E elas fazem essa eco bag com sombrinhas que as pessoas jogam fora. Ah, eu já vi. Elas reaproveitam o tecido da sombrinha. Sim. Eu já vi a pessoa se fazendo. É maravilhoso. É maravilhoso. E é super ecológico, né? Super... Sim. Sim. Então eu fui bordando, fui bordando. Fiz essas niteleiras, assim. Aí eu já saí do produto para artesãos, né? Eu já fiz uma transição ali, porque a base, o principal do meu trabalho aqui já é o bordado dele. Essa boquinha é bordada, a mãe. Daí eu fui bordando. Quadros também, fiz uns quadrinhos, ó. Essa poesia aqui, esse aqui eu compadro com uma poesia que é desta amiga poeta Bárbara Sã. Deixa eu ler. Desprezo. Consegue ler pelo contrário? Pode ler. Acho mais fácil, tu lê. Presença. Guiar teus dedos, beijar tua alma, sentir o nascer do nosso. Bárbara Sã. Aí eu fiz o bordado. Esse aqui é de um outro amigo poeta também. É de coach, né? Coach se achando, é o nome. Aí aqui é um desafio um pouquinho maior no bordado. Eu já vou mostrar, diz, a vida não será ruim se tu te achares por dentro e por fora o mais belo jardim. E é Jonathan Ortiz, o nome dele. E aí eu fiz esse... Deixa eu virar a luz. Ah, do Jonathan. Ele é maravilhoso. É um amigo muito querido. E aí o que aconteceu? Eu vi a foto dele no Instagram. Isso é uma foto que ele tem. Eu tentei reproduzir a foto no Instagram que ele tem. E eu não resisti e fiz a foto antes de perguntar pra ele se eu podia. Porque ele é muito amigo meu, então caso ele não deixasse eu vender, eu dava pra ele. Aí eu vendia pra ele ou alguma coisa. Ele ia ter que dar uma solução, porque eu fiquei louca pra fazer a foto e fiz. Aí ele... E fiz, aí eu digo, agora já que eu fiz a foto, eu vou botar a poesia também. E depois eu perguntei pra ele. E ele é amor, aí é dele e ele só não veio buscar. Isso já tem um tempo aí que tá aqui ainda e ele vai vir buscar. Sim. E daí, então, agora eu acho que eu posso ir mostrando por tipos, assim. Porque daí eu engatei no bordado e fui produzindo. Essa pinca aqui eu não vou mostrar toda, um por um, né? Porque senão eu vou passar o resto da live. Mas são chaveiros, que daí eu fui produzindo. Chaveiros, cada um tem uma palavrinha. Gentileza. Ame-se. São os chaveirinhos atrás, é teutro. Aqui é o último chaveiro. Tem uns maiores, assim, como se fossem os quadrinhos também, né? E os bordados. Daí os bordados eu separei, assim, frases. Aí eu comecei a fazer frases. Ui, caiu. Ai, que lindo. Você não está sozinha. Os amigos não são comida novamente. Tem esses dois paus. Esses são meio que bem políticos, assim. Todos eles. E todos com acabamento. Tem dois acabamentos diferentes. Esse é um bem acabadinho. Com a cordinha. E esse é um outro tipo de acabamento também bem... Eu cuido muito do acabamento. Eu acho que é bem importante. E esse aqui, tudo que você precisa é amor. O nome da tua marca, eu acho que se encaixa perfeitamente com o teu trabalho, né? Porque tu faz uma mistura da arte, né? Do texto e da questão de ser algo para se utilizar, né? Utilitário. Utilitário, isso é a melhor palavra. Isso. Isso. Então, tu une as três coisas, né? É. Eu tenho algumas coisas, assim, que eu considero decorativos. E tem coisas que eu, né, assim, considero que seja mais artístico mesmo. Eu tenho esses quadros aqui, ó. Eu considero decorativos, né? Eu gosto muito deles. Eu acho muito bonitos. Aqui eu já comecei a usar aquarela. Não é aquarela propriamente. É aguada de tinta de tecido. Porque não é tinta para aquarela. É uma aguada de tinta de tecido. Esse aqui também tem aguada de tinta de tecido nas flores, nas pétalas. Esse aqui é o mesmo tema daquele, do Lucho e da Paula. Aí aqui também tem tinta de tecido. E aí fui trabalhando esses assim. Aqui tem uns mais, um pouquinho mais elaborados. Esses são mais autorais. Esses são autorais aqueles também, na verdade. Eu que montei toda. Mas se vê, por exemplo, a mesma frase por aí. Não é uma ideia nova. Esses são mais autorais mesmo. Porque se eu desenhei, eu... Estou aprendendo ainda. Lindo. É. Esse aqui também... Deixa eu ver, cadê a fitinha? É assim, assim. É tudo em algodão cru? É pintado. Ah, é algodão cru. E aqui é pintado. A mão é pintada. Esse aqui eu gosto. Estou achando muito bonitinho também. Esse também não é uma ideia minha, né? Esse aqui eu já vi parecido. Não exatamente o mesmo, mas são as minhas ideias. A mão. Eu adoro essa mão. Não sei por quê. A mão gordinha. E os corações, né? O amor. Me lembrou a Inês dessas mãos. Sim. Ela está nos assistindo aqui. É. A Inês gosta muito de desenhar mãos com falas de libras. Ah, que legal. Ah, eu tenho uma coisa aqui bem legal, mas aí eu precisaria da ajuda da minha Muri. Ela não está aqui agora. Vou ver se eu consigo mudar alguma ideia de como que é. Que é daquele... Entrego, confio, aceito e agradeço, só que... Libras? Não, não é Libras. Ah, me fugiu a palavra. Muda. Mudras, mudras. Mudras, ó. Que lindo. E aí ele é inteiro, ele é grudadinho no outro. Aham. Com pontas e uma fita vermelha. Só que daí ele só fica na posição na parede, né? Assim, gostadinho. Sim. Fica girando. E aí, gurias, o que aconteceu? Eu comecei a fazer cabelo. Ah, eu adoro fazer cabelo. Desculpem que eu fico saindo, viu? A vocês e eu estou assistindo ali. É que eu tenho que pegar ali. Eu gosto muito de fazer cabelo, de inventar cabelo. Daí, esse aqui é uma que tem cabelo. Olha o cabelão. E é um bastidor bem lindo. E aí, Laís. Se inspira na Laís. Se inspira na Laís. Ah, é um cabelinho da Laís, é. Ó, esse aqui também é um trabalho que deu bastante trabalho. Tem bastante ponto aí. É todo fechado. E o cabelo... Eu não sei se o cabelo dá pra ver na imagem bem. É uma trança? Ele é um... Amarrado, presinho, assim. Como quem puxou aqui, puxou aqui. E ficou uns fiapos. Deixa eu posicionar ele. Aqui. Nossa. Aí. Nossa. Aí. Lindo. Lindo. Aí tenho esse aqui da bruxa, que é um cabelo que não é 3D, né? Como eu chamo aqueles. Mas é um cabelo que eu adoro também. Que eu nunca consegui tirar uma foto que fizesse jus. Deixa eu ver aqui a luz. Ó, ele fica todo... Ele é bem bonito esse cabelo. E esse é uma releitura do Egon Shelley. Que também o cabelo é 3D, ó. Uhum. Eu tentei reproduzir o mais fiel possível o cabelo que ele desenhou, né? Ó, esse é o cabelo que é... Que lindo. Daí aquelas... Cheinhas do cabelo dela, eu fiz daí em 3D. E esse aqui é todo... Esse aqui eu copiei ele. O traço. Esse eu não fiz a mão livre, né? Esse aqui eu só copiei o traço, bordei. E fiz a pintura e o cabelo. Uhum. Que é mais criação mesmo ali ao cabelo. E aí, os do festival, bota aqui também. Pode? Pode, claro. Aí ele está participando do fome no festival. Tem que mostrar. Isso, é. Eu estou... Não só pode, mas não deve. Estou me sentindo muito, muito, muito honrada de estar participando no festival como artista, expositora. E, então, no festival eu coloquei uma série de três. É uma série, eles compõem junto uma obra só, mas são três bastidores, né? Eu chamo de uma série. Que, deixa eu botar em ordem, pela ordem que eu fiz. E eu tenho uma coisa que até eu gosto de contar sobre esses três bordados. Eles vêm de um processo interno meu, assim, que bem intenso. E quando eu olho para eles, depois vocês vão ver, talvez tenham também essa impressão, é como se eu tivesse bordado o meu processo de trás para frente. Vocês vão ver, eu vou tentar explicar. Eu fiz, o primeiro que eu fiz foi esse, dos três. Esse foi o primeiro dos três. Que aqui parece que... Saiu. Foi. Né? Aqui foi o segundo, que parece que ainda estava querendo sair. Então, parece para mim que eu fiz ao contrário. Entendeu? De trás para frente, a sensação que eu tenho. Aqui eu tenho o bordado. Que eu vou indo para lá. Aí. Tenho o bordado. O bordado nos contornos, eu vou botar o passarinho mais perto. Eu tenho o bordado no passarinho, ali no corpo dele. Tem alguns pontos, assim, para dar uma textura. E a guarda de tinta de tecido no passarinho e de pintura mesmo nas coisas. E, por último, eu tenho esse. Que é quando a coisa parece que começa a se manifestar. A coisa. O... Ó. Aham. Então, ele é um ciclo, assim. Né? Uma série. É um ciclo. É um processo que aconteceu. E eu tenho a sensação de que eu bordei ele. Ao contrário do que aconteceu comigo. Que eu senti. Entendeu? E é muito curioso isso. Eu gosto de comentar, porque eu mesma não entendo bem o que aconteceu. Foi acontecendo, na verdade. Foi acontecendo. Foi acontecendo. E esse aqui, ele não faz parte daquela... Dos três. Eu não sinto que ele faça parte. Mas ele foi logo em seguida. Logo depois daqueles três. Inclusive, ele... Eu usei o mesmo traço. Da mesma cabeça. Aham. Ó. Assim. Ele é assim. Nossa. Aqui eu tenho um pouco de ponto... De agulha de ponto russo. Aquela agulha. Aquela agulha mágica. Aham. Eu tenho muita, muita, muita prática. E aqui foi... Depois de alguns exercícios que eu fiz, eu fiz isso aqui. Que loucura. A Silvia Gonçalves, que esteve na live conosco ontem, né? Tá aqui te assistindo e colocou ali forte e expressivo. Parabéns. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Fico contente com a minha toca. Tem uma pergunta aqui pra ti também. A Ana Maria Reis. Ela pergunta... Qual que é o teu próximo passo? Quais são os próximos projetos da Iris? Eu tenho algumas coisas assim agora pra fazer. Na prática agora. Pra agora. Eu tenho... Eu tenho que fazer um... Concluir um trabalho pra mostra de arte na IFE. E tá em processo. E eu tô... Eu ando com muita vontade de misturar um pouco da quiltagem com o bordado. Não fazer quilte mesmo. Não fazer quilte mesmo. Mas, pra bordar assim... Sabe? Ainda é uma ideia. Ainda tá uma coisa em produção da minha cabeça ainda. Mas é um próximo passo. Eu quero dar uma estudada. Tenho estudado já. Tenho lido. Visto alguns vídeos. E dado uma estudada. Na quiltagem mesmo. Clássica. Pra começar por aí. Pra ter uma base. Mas não é a quiltagem que eu quero fazer. Eu quero fazer algumas montagens. Algumas aplicações. Eu tenho alguns desenhos. Desenhos. Eu tenho ideia. Eu tenho três cadernos de ideias. Pra coisas que eu gostaria de fazer. Mas esse que eu quero agora. Vai ser esse próximo passo. Vai ser isso. A partir de agora. Eu quero ver se eu faço quadros. Em que eu não use o bastidor. Talvez. E maiores. E com tecidos diferentes. Entendeu? Colocar mais tecidos. Fazer aquele... O quilte. O quilte mesmo. Ele é uma técnica mais clássica. Mais fechada. Mas usar recursos. Da técnica do quilte. Em uma coisa mais livre. É o próximo passo. É a próxima coisa que eu pretendo fazer agora. Assim que eu encerrar a questão do naif. Tu tinha um projeto das oficinas também. Dos vídeos. Sim. Sim. Eu estava tentando fazer. Eu tenho uns kits. Eu já montei aqui a parte física. Dos kits. Mas eu tive um problema com o equipamento. Um problema com o meu notebook. Eu não consegui produzir. Só no celular. Dá pra fazer os vídeos no celular. Mas daí pra editar. Pra fazer. Pra... Bem mais. Bem, bem mais complicado. Então eu estou esperando. Ou comprar outro. Ou resolver o problema do meu notebook. Pra voltar a esse projeto. Então são kits pra bordar. Eu criei três modalidades. Vamos dizer assim. E um pra... Mais simples. Com as linhas. Pra um bordado. O risco. Já vem todos com risco. E um médio. Com um pouco mais de material. Um pouco mais de... Pra quem já aborda um pouco mais. E um bem completão. Pra acabamento. Todo o material. Super completo. Assim. Pra fazer todo o processo. E pra mais de um risco. E aí. Pra esses kits. A ideia é vincular os vídeos. De como fazer, né. Um... Faça você mesmo. Assim. Tutoriais. Vídeos tutoriais. Pra que a pessoa compre. E tenha acesso a esses vídeos, né. E pra não largar assim. Sem a pessoa ser... A pessoa que não sabe fazer. Ou gosta de fazer. Acompanhando. Um tutorial. Ter outros tutoriais. É um projeto. Pra bem logo. Pra bem próximo agora. Eu pretendo fazer. Alguns dos riscos. Inclusive. Assim. Mais simples. Pra... Como esses aqui. Pras pessoas. Iniciantes. E daí vai indo. Esse é um... Também um dos projetos. E eu gostaria muito de ter agora. Acabando a pandemia. Eu quero muito trabalhar com oficina. Assim. Não um curso. Mas oficinas. Em que as pessoas possam se achegar. Sabe? Chegar. Vem bordar. Sabe? Vamos bordar. Não é assim. Um curso. Pra formar uma bordadeira. A pessoa vai sair dali. Da oficina. Sabendo alguma coisa. Mas pra agregar. Pra juntar o pessoal. As pessoas. Em torno das linhas. Em torno da... Bem livre. Bem... Sabe? Bem criativo. Uma coisa. Mais um abraço. Assim. Do que uma oficina. Sabe? Em torno... Mais terapêutico. É. Eu não diria... Processo terapêutico. Eu não diria terapêutico. Eu diria afetuoso. Assim. Sabe? E afeto não deixa de ser terapêutico. Né? Mas é mais nesse sentido assim de... Do abraço mesmo. Vamos sentar em roda. Vamos sentar juntas. Vamos conversar e bordar juntas e tal. E num formato de oficina, né? Porque daí a gente precisa dos espaços. Das cargas. Tem toda aquela coisa de montar o projetinho. Então, chamando de oficina. Mas mais um encontro do que uma oficina propriamente. É uma ideia que eu quero pra assim... Mas daí tem que terminar essa coisa, né? Porque tá chato assim. Sim. Esses grupos assim... Não adianta. Porque vai vir a parte emocional. Vai virar uma terapia. Porque esses trabalhos manuais... Trazem muito da essência da pessoa, né? Então não tem como... Não tem como dissociar, né? Não tem como dissociar. Isso aí é aquele fio lá que a gente vem trazendo. Umbilical. Umbilical. A gente vem todo mundo agarradinho nesse fio assim. Eu acho que é isso que acontece, né, Lúcia? Eu acho que é que fica todo mundo agarradinho nesse fio. E aí não tem como a gente não se amar, não se empolgar. E não se entregar pra coisa. E o fazer assim... Uma coisa que eu sei... Desculpa. Não, eu fiz um curso com a tua mãe lá no Ateliê Livre. Ah! Com a Deise. E era sobre os tecidos que tinham um afeto pra gente, né? E foi muito lindo, porque as pessoas começaram a contar suas vidas. E aí uma falava de uma coisa, a outra, sabe? Mas isso também aconteceu comigo. E no fim tu ia vendo, assim, que pessoas que nunca tinham se visto, como elas tinham coisas em comum, né? Foi muito interessante. E lá que eu vi a tua mãe levou da tua avó um crochê, sabe? E agora tu falando toda essa história, eu me lembro do que ela falou no dia, assim. Então como essa coisa de têxtil, essa coisa do trabalho manual, ele tem essa carga emocional ancestral, né? É muito forte isso. E afetiva, né? Muito interessante isso. Muito. Muito. É. Isso é muito, muito forte, sim. E até, assim, se sentarem duas pessoas pra abordar ou pra remendar, que seja. Sabe? Não precisa nem ser uma coisa artística, uma expressão de arte. Mesmo que seja pra... Vamos remendar, vamos emendar, vamos costurar. No momento que tu começa com os fios, eu acho que isso liga a gente numa coisa que já existe há muito tempo. E que é... É que nem... Eu gosto... Eu penso que se pode comparar ao tambor. Quando toca um tambor, ninguém sai imune. Pode sair dizendo, ai, que eu não gosto de ouvir tambor. Mas ninguém sai assim, ah, sabe? Ou a pessoa se balança, ou a pessoa sente alguma coisa, ou ela não gosta, mas ela não sai imune. Ela é tocada. Ela é tocada. Ela é tocada. Ela é tocada de alguma forma. Muito com tambor que é tocada a pessoa também. É uma coisa muito primitiva. Na verdade, eu acho que já deve alguém ter falado. Eu não consegui assistir todas as lives ainda do festival, mas eu tô assistindo. Alguém já deve ter dito que o bordado é pré-histórico. Ele começa no ponto cruz, remendando o couro lá, emendando um pedacinho e no outro. E lá já começa um pedacinho, vamos dizer assim, que não era um fio de fibra, texto, assim como a gente conhece. Mas era a cultura, né? Era o ponto cruz já. Já era o ponto cruz. Então, eu não tenho muita afinidade com o ponto cruz, mas é abordado, né? Então, eu acho que isso é tão, tão antigo, tão da gente, tão ancestral, que a gente percebe, a gente sente, né? Fica com essa... E eu vim mostrando as coisas todas aqui. E eu tenho... Então, eu mostrei lá no começo, lá atrás, o máximo que eu consegui pra trás, né? Da minha família e a minha... Mais ou menos cronológico, o meu trabalho. E aí, eu tenho aqui uma coisa muito rica pra mim, que são esses dois trabalhos aqui. Tem bem mais aqui desses, mas eu vou mostrar dois. Que são lindos, eu já sei o que é. É o primeiro bordado do meu menino. Esse aqui, ele tinha... Não tinha dois anos. Ó, lindo. É o primeiro bordado do meu menino. Nossa, não tinha dois anos. Olha a combinação de cores que ele já fez, que lindo. É. E eu ensinei... Aí, aqui tem um ou dois pontinhos aqui, menores, que fui eu ensinando. Acho que aqui tem um e ali outro. E aí, ele dizia... Ele nem falava direito ainda. Ele demorou um pouquinho pra falar. Então, perto dos dois, ele não falava muito bem. E ele dizia assim, bem grande. Ele queria pontos largos. Pontos bem grandes. E até hoje, ele gosta mais dos pontos... Ele já compreendeu que existe uma técnica, mas ele gosta bem grande. E esse aqui é do meu neto. Tá todo sujo da mãozinha, que eles não têm essa de cuidar muito do bordado. Cada vez que ele vinha aqui, ele bordava um pouquinho. É um dinossauro que tá arriscado atrás ali. Mas aí, ele meio que preencheu o dinossauro. Aí, agora, mais recentemente... Esse é do meu neto, que tem a mesma idade do meu filho mais novo. É, três meses mais velho o meu neto. Agora, mais recentemente... Onde é que foi parar? Eles fazem garatucho com linhas. Com linhas. E é muito curioso, porque ele era muito pequeno, como eu disse, o primeiro bordado que ele fez. E eu ensinei que a primeira coisa que eu dou agulha é de verdade pra ele. Eu não tenho agulha de plástico em casa. Eu dou agulha daquela pra bordado, que não é tão pontuda quanto a de costura que é a que eu uso. E eu ensinei, então, algumas coisas, sim, os primeiros, mas... Ai, descarregou o celular, eu não acredito. Tá funcionando, Iris. Tá funcionando, Iris. Ela achou que desligou. Iris, estamos te ouvindo e vendo o teu ateliê. Iris, tá tudo certo. Certo, apagou a tela dela lá. Por isso que ela achou que... É. De repente bloqueou a tela. Eu vou me retirar um pouquinho aqui, vocês fiquem conversando aí com o nosso público, que eu vou mandar um WhatsApp pra ela. Tá. Bom, Lúcia, vamos falar um pouquinho da agenda? Fala, porque eu dependo aqui do movimento, tá? Eu não tô em casa, gente. Eu tô no condomínio, eu não controlo os vizinhos. Vamos falar um pouquinho da nossa agenda, que tá repleta de lives pra esse feriado. Eu tô buscando aqui ela. Hoje nós temos agora, depois da live da Iris, às 18 horas, o vídeo da artista Dora Medeiros. Dentro da agenda desse final de semana, amanhã nós também temos live. Vai ser, eu acho, nossa primeira live no domingo. Vai ser com um grupo... Que fez o Mil Agulhas pela Dignidade. Vai ser com a Karen, que é organizadora desse evento. Foi um evento mundial, onde todos os artistas em vários países do mundo guardaram palavras de carinho, de afeto, de amor em prol do Chile. E foi muito bacana esse projeto. Que é o Manifesto Teste Mil Agulhas pela Dignidade. Vai ser às 16 horas amanhã. Também teremos de live, dia 12, na segunda-feira, feriado, com a Maria Tereza Paniche. Ela vai falar sobre os trabalhos dela com as bonecas, as Art Dolls. Vamos ter outros vídeos, amanhã e segunda, os quais eu estou pulando só para as lives. Depois teremos live com a artista Carmen Neto. A Carminha é a organizadora do festival de Quilt e Patchwork de Gramado. E traz histórias lindas, lindas, lindas. Vale a pena. Já estou louca para ver essas histórias. Vai ser dia 13, 16 horas. Tem muita coisa para contar. Gurias. No dia 14 não teremos live. Só interromper, já continua, tá bom? Porque a gente já faz um remember aí da programação. A Iris mandou uma mensagem no WhatsApp, dizendo que vai tentar voltar. Realmente caiu lá para ela. E já que tu falou do Mil Agulhas, só quero salientar que a live do Mil Agulhas é amanhã às 16 horas. E às 15 horas nós vamos estar passando o documentário que vai mostrar esse movimento, que aconteceu em várias partes do mundo. E aí vai mostrar aos coletivos, foi um dia específico que aconteceu, e vai mostrar todo esse movimento. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais antes de iniciar a live, às três horas vai estar passando o documentário. A Iris voltou, gurias. Vou colocar ela. Desculpa. Iris, está nos ouvindo? Acho que travou de novo. Agora voltou. Não veio. Oi, oi. Eu acho que é minha internet que está com problema. Não, tudo bem. É a internet, gurias. Acontece. Então, eu não sei o que eu perdi. Nossa, a Laís conduziu muito bem aí. Aleluia. Ah, tá bom. Fiquei falando sobre o calendário aqui. Ah, legal. Importante. Então, daí, é muito grato para mim ensinar para os pequenos também. E vira e mexe, vem criança aqui em casa, daí vê aqui, tem um monte de bastidor, de tudo que é negócio aqui atrás, e eles querem, daí eu já boto todo mundo a bordar, e é surpreendente como eles pegam. O que eu estava falando, que eu achei muito surpreendente ele pegar a atenção certa da linha, não puxar muito e não deixar frouxo, já de início. E cuidar o rosto, puxar para o lado, para não espetar a agulha, porque é muito fácil fazer assim, né? E eu acho engraçado que eles ficam muito compenetrados, assim. São muito... As crianças gostam muito do... A coisa que eu vinha falando ali, que é ilustratante, né, gente? A volta. E eu acho que... Isso é uma coisa que as crianças também... Esse sentimento, assim, né? Tá travando a tua internet. Oi. Travou um pouquinho. Tá numa travada. Acho que vocês... É. Voltei? É. Não, eu estava falando que as crianças sentem bastante. Estou parada? Tá voltando, tá voltando. E agora? É que travou a tua imagem. Agora travou tudo, eu acho. Bom, ainda bem que nós conseguimos fazer a live, né? Sim. Tomara que ela consiga voltar, para a gente poder, pelo menos, se despedir e agradecer. Se despedir dela. Laís, tu quer dar continuidade ao que você estava lendo? Olha, não posso continuar aqui. No dia 14, teremos apenas vídeos. Nada ao vivo. No dia 15, teremos oficina de crochê de dedo, com a Silvana, às 16 horas. Mais diversos vídeos aqui, dois vídeos. Essa oficina, só deixa eu dar uma parte, que essa oficina, a gente fez no primeiro festival de arte e texto, lá em Cachoeirinha. Nós fizemos com os alunos da rede pública, né? E teve uma aceitação enorme. Foi muito lindo, né, Laís? Foi muito bonito. Vocês abraçaram praticamente a casa, o entorno da casa, a gente de afeto. Isso. E eles fizeram uma instalação no pátio, né? E depois eles pediram para fazer no colégio também. Foi muito bonito. Tinha uma menina que estava meio que sofrendo bullying, né? No colégio e os colegas não permitiam muito a entrada dela nos grupos. E com a corrente de afetos, como ela sabia fazer crochê, ela foi ensinar para os outros e no fim ela dava ordem para todo mundo. Aquilo foi uma coisa muito bonita para a gente ver, né? Porque ela passou a ser aceita, né? Por um trabalho, coisa que ela sabia fazer e os outros não. E ela começou a ensinar e na hora da instalação ela que dava as coordenadas. Foi muito lindo isso. Mas no momento aqui a gente está falando do como a arte teste é afetiva. Sim. Ela traz essa memória, esse carinho. O crochê de dedo. O movimento terapêutico. A corrente de afeto, né? Do Tramando Arte. É a corrente de afeto do grupo Tramando Arte. Sim. Pena que a Ana não está aqui para falar, mas o Tramando fez uma instalação lá no centro de Porto Alegre, né? Onde a gente abraçou os museus e a praça. E também foi um dia muito lindo porque tinham artistas assim tocando, pessoas tocando, né? Tinha uns atores de uma peça de teatro que estavam ensaiando ali, né? E a gente passava com as correntes por eles, passamos pelos bancos, passamos, fomos até a porta dos museus ali do Margues, do Santander. Foi uma coisa muito bonita também, esse dia com as correntes de afeto. Foram as pessoas que iam passando, a gente ia dizendo para fazerem também, né? Então, foram dois momentos bem marcantes. Uma próxima oportunidade, quando a gente estiver já no presencial, quem sabe aí a gente leva essas correntes de afeto, expande elas aí pelo mapa. Vamos fazer, Porto Alegre até, vamos unir todos esses que estão aqui no festival, nós vamos levando. E diversos países. Está nos ouvindo agora? Estou, estou ouvindo, mas está oscilando bastante a minha internet, infelizmente. Peço desculpas até para quem está assistindo a gente, que acontece, eu acho, né? As pessoas compreendem, né? A gente está usando a internet, né? Todo mundo já está tomado, Iris. Nem te preocupa. Eu não sei, tem mais alguma coisa que você queira mostrar? Quer se encaminhar para o... Não, agora... O meu... Não, agora sem mostrar, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa. Mas vocês podem me perguntar coisas, eu não sei mais o que dizer. Eu falei que eu ia falar sem parar. Não, uma coisa que me chamou a atenção foi que uma das primeiras perguntas que eu te fiz foi com relação, né? Como uma ia passando para a outra, né? Como que isso foi acontecendo na tua vida. E aí tu disse, a mesma coisa que eu ia perguntar quando tu começou a cozinhar. Realmente eu não sei dizer como, né? Mas agora no final da lá... No final não, porque a gente não terminou. Mas agora no final da tua fala, tu mostrou então esses bordados feitos pelo teu filho e pelo teu neto. Então, né, linkando uma coisa na outra, a gente consegue... É, começa assim. É, numa brincadeira, né? Numa... No exemplo, né? Na convivência, tu vai aprendendo e quando vê tu te encanta. E uma outra observação que eu queria fazer é que tu tem filhas meninas também, né? Uma menina. Uma menina. E ela chegou a praticar o bordado ou não? Não? Mas eu menina, eu menina, eu aprendi assim, fazia correntinha e daqui a pouco eu fazia uma outra coisa. Mas eu não era dedicada a sentar e, ai, uma menina que borda ou que faz crochê. Eu fazia eventualmente e aquilo ali fazia tanto parte, assim, que não era uma atração, assim. Ah, eu quero aprender. Já tava ali, entendeu? Aí, depois, com o tempo que eu fui ter mais vontade de fazer algumas coisas. E... Essa... Dessa pergunta de como que... Como que isso entra, assim, né? Na minha vida começou... O que eu me achei, assim, que eu posso identificar, assim, foi quando eu comecei a fazer crochê pra vender mesmo. Que aí eu fazia, de fato, o dia inteiro, assim. Foi ali que eu acho. E a costura também, assim. A costura... Não lembro quando foi a primeira vez que enfiei a linha numa máquina de costura. Não saberia, gente, dizer quando que eu aprendi a regular uma máquina ali, o ponto. Quando que eu... Qual foi a primeira costura que eu fiz? Não sei. Minha mãe sempre costurou e... Então... E uma outra coisa referente a isso que eu acho que é interessante, assim, que a gente... Falando da minha mãe, mas da minha avó também. A minha avó mora bem junto aqui à minha. Não é na mesma casa, mas é bem junto. E a mãe um pouco mais longe, mas... Contato todos os dias, assim, né? Pela internet. E a gente troca muito. Nenhuma de nós faz nada sem mostrar pra outra antes, sabe? Não é assim, ó, que eu não tenho a interferência da minha mãe no meu trabalho dizendo faça isso, faça aquilo. E nem ela tem minha interferência nela. Mas é uma troca direta. Ai, olha o que eu tô fazendo. Eu, pelo menos, não... Desde o papel, desde o desenho no papel, já... Ai, olha o que eu quero fazer. Desde a ideia. Eu quero fazer... Ai, tô pensando em fazer tal coisa. Então, acaba que a gente troca muito. A avó também. A avó me chama lá. Às vezes, até porque ela é bem idosa, às vezes eu fico meio preocupada. Ai, vem aqui, manda o WhatsApp. A avó usa o WhatsApp e pesquisa crochê no YouTube. Agora tá pouco de problema de visão e aí o WhatsApp mais é no áudio. Mas... Ana, só deixa eu fazer um parênteses. Ana Nunes acabou de entrar, meninas. Estamos ouvindo. Ah, tá. Então, a gente troca. A avó chama lá, às vezes. Ai, vem aqui. Aí tá, avó, eu já vou. Daí me envolvo aqui. Ai, tu não vai vir aqui. Daí eu digo, vai, será que aconteceu alguma coisa? Vou lá, é um crochê que tá avançando e ela quer me mostrar. Então, essa troca, assim, existe, sabe, da gente. Não existe influência uma com a outra, tem, né? Não tem como dizer que não tem coisa da minha mãe no meu trabalho. E acredito que as minhas conversas com ela também foi sim, né? Porque tudo a gente, o cotidiano, né? A gente coloca ali. Mas a troca é todos os dias. O que a gente tá fazendo, a gente conta para o outro. Só o único problema, assim, já que a mãe tá aí, eu já vou confessar. Amanhã eu não consigo acompanhar ela. Porque é um ritmo frenético. Não tem, eu nunca sei bem. Ela diz pra mim, ai, essa semana que eu tô fazendo, não sei o que, assim o que. Aí amanhã, eu digo, amanhã, eu não me lembro de onde é que tu vai mesmo. O que é que tu vai fazer mesmo? Porque é uma loucura, né? Eu faço uma coisa e ela faz dez ao mesmo tempo. E se organiza. Não sei como consegue. E a avó também é que nem eu, assim. É uma coisa e depois ela pega a outra. Eu faço várias coisas, mas dentro do artesanato e da arte, eu vou fazendo uma por vez aqui. Tem algumas coisas inacabadas que de vez em quando eu pego e faço em paralelo. Mas não como ela, assim. Ela nunca vi. Ela tem dois grupos e três trabalhos em andamento e mais dois ali agendados. E é aquela coisa. Ela é muito, é a produção muito criativa, muito acelerada, assim. E muita ideia, e muito agregar todo mundo. E muito, sabe, assim, trazer. Não, porque aí ela vai lá, sei lá, vai lá no festival, tipo, ano passado. Vai lá no festival de Cachoeirinha, em Cachoeirinha. Quando tu foi em Cachoeirinha. Vai no festival em Cachoeirinha. Aí ela já vem com mais três, quatro coisas que ela resolveu fazer a partir de lá. Aí ela vai a Porto Alegre, na Casa de Cultura. Aí já tem mais. Ah, não. Porque a fulana já não contatou, que quer não sei o quê. E assim ela vai fazendo. E eu não acompanho, né? Eu acompanho, mas não consigo dar conta de saber a agenda dela. Isso é uma característica muito forte, assim, do trabalho dela. Que é, não é variada a palavra, mas assim, é variada, eu acho. Ai, eu parei, travei de novo, eu acho. Nós estamos te escutando. Só travou a tua imagem. Fica aí que daqui a pouco volta. Tá ouvindo? Iris? Acho que não. Bom, deu para a gente conhecer um pouquinho mais da Ana. Sim. Podemos falar um pouquinho mais da Ana. Ela é sempre energética mesmo. Agora a filha confirmou. Cheia de ideias. Voltou. A tua mãe está tentando falar mais do teu trabalho. Fala menos de mim. Eu já falei bastante. Eu já falei bastante. Não tem como não falar, né, Iris? Que ela é energética. Não, é. Carismática. Ela agrega a todos. Abraças. Não, não tem como. Um jeito dela. Não tem como. Um perspectiva. É. Não tem como, não, né? Vou mandar uma mensagem para a Ana. Ana, até a velha do saco já participou da live hoje. Ela vai ter que assistir a live no início, a tua mãe. É, ela vai ver depois. Ela, acho que está no sítio, daí. Isso. Não pega tão... Isso. Mas, então, é isso, Brias. Daí, hoje, agora, a partir de agora, o meu próximo projeto são esses tutoriais ali com os kits para venda. E eu quero investir nessa quiltagem, que eu estou chamando de quiltagem, que não é quiltagem, uma coisa mais livre, assim, usando técnica de quiltagem, pensando muito, criando, desenhando, tendo ideias por enquanto e dando uma estudada. Mas, é isso aí. E até, assim, uma coisa legal aqui, que ela quer que eu fale do meu trabalho. O meu ateliê aqui é uma peça da minha casa, pequena, e tudo eu que montei. As prateleirinhas ali, fui eu que coloquei. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, como é que eu vou dizer? É legal? Eu gosto que tenha sido eu que fiz, sabe? Eu olho para a casa e digo, ah, essa prateleirinha ali está até meio torta, mas fui eu que fiz, sabe? E é uma característica minha e criando, assim, o meu espaço no meu entorno aqui e produzindo esse local, esse lugar aqui é muito meu, sabe? Deixa eu tirar minha gata aqui, estou querendo pisar nas minhas coisas. Esse local aqui é minha supervisora. A companheira de bordados e artes. É, ela supervisiona, ela senta e fica só olhando. E brincando com os rolos. Ah, não, ai dela. Não pode. Não, ela só quando ela está com fome, daí ela não quer deixar eu trabalhar. Ela me arranha a perna. Arranha não, mas me gataia a perna. Iris, quando tu estava mostrando ali as tuas artes utilitárias, o pessoal pediu, né, Alice, o contato, manda, diz para nós, então, teu Instagram, teu Face, como as pessoas te acham? Tá, tá. O meu Instagram é o arte útil por Iris Nunes. E eu não sei se tem como fixar, como colocar ali, eu não sei se tem como colocar nos comentários. Loto, pode falar. Depois coloca nos comentários. É, eu acho que dá para entrar lá no Instagram e... Coloca no comentário. E colar, que é melhor, que daí a pessoa só clica. Pode ser, né? Se alguém conseguir fazer. Isso, coloca depois. Eu consigo fazer. No Face. Mas eu acho interessante tu também comentar ali embaixo. Eu tenho um Instagram. O pessoal fica com teu Facebook também. Tá. Eu tenho um Instagram, que é o Arte Útil por Iris Nunes. O meu Facebook, eu, tá bem desatualizado, assim, eu não tenho postado muito no Face, mas também a página é Arte Útil por Iris Nunes. E mais é pelo Instagram, assim, que eu tenho usado. E também lá no Instagram tem meu WhatsApp, tem meus trabalhos todos, assim, é bem mais completo, assim. E pode me contatar por lá. Ah, uma coisa que eu não comentei, e já falando, pensando, assim, em quem quiser contatar, uma coisa que eu gosto muito, muito, que me dá muito prazer, não sei por que eu esqueci de falar, é fazer bordados por encomenda. E aí entra, não sei se a gente tem pouquinho tempo agora, entra a coisa da narrativa, que é, passa pela contação de histórias, sabe? Eu sinto, quando eu produzo o bordado por encomenda, eu sinto muito, assim, que move muito com os meus recursos parecidos, ou os mesmos, em alguns casos, que eu usava pra contar histórias. Então, assim, uma pessoa encomenda, me chama, né, vê meu trabalho, me chama pelo WhatsApp, geralmente é pelo primeiro contato no direct, no Instagram, e diz, olha, eu quero um bordado pra minha casa, por exemplo, né? E eu quero que ele trate de um momento tal, ou com o meu filho, ou com a minha namorada, e aí o que acontece é um processo, sim, eu já começo a conversar, puxo a pessoa pro AX, que é mais fácil de conversar pro AX pra mim, e eu começo a conversar com essa pessoa. Se é um presente, por exemplo, aí eu quero saber a pessoa presenteada, como que ela é, que idade que ela tem, algumas coisas que ela gosta, e deixa a pessoa mais, geralmente as pessoas quando vêm encomendar, já vêm com vontade de contar, né? Então ela vem e conta a relação que ela tem com aquela pessoa, que ela vai presentear, ela conta como que a pessoa é. E aí eu crio uma narrativa, eu crio um desenho, em primeiro lugar, pra fazer o bordado, a base do meu bordado. E normalmente eu mostro pra pessoa antes, que eu não sou, assim, super desenhista, então fica mais bonito o bordado, o meu trabalho, do que no desenho. Então eu sempre aviso, olha, um esboço é um risco para o bordado, não é ainda o trabalho final. Aí eu mostro a pessoa, ah, não, a ideia, não tive nenhum problema até agora, as pessoas, ah, nossa, nem imaginava. Eu fico super orgulhosa, super contente, sempre, porque eu consegui tocar, né, naquela, pegar aquela narrativa, assim, expressar aquela narrativa que a pessoa tentou passar. E é muito, muito, muito prazeroso pra mim fazer o bordado, assim, por encomenda. É muito gostoso, eu não sei, eu acho que porque passa pela coisa da contação de história, e porque, e eu passo por toda uma ansiedade, assim, ah, será que a pessoa vai, será que vai mesmo tocar a pessoa, será que a pessoa vai gostar? O dia, quando tá pronto, eu acho que é a pior ansiedade, porque eu tô pronto pra entregar, entendeu? Aí, ah, será que agora, quando eu entregar, qual vai ser a reação? E eu tenho tido sempre um retorno, ah, super ótimo, assim, super, o último que eu fiz, a moça que me encomendou, tem até um fato curioso, ela, eu fiz um, ela me encomendou um bordado, eu vou contar, eu acho que não tem problema, ela disse que ia publicar o trabalho, já ia postar, né, então não tem problema contar. Ela encomendou um bordado, e ela queria que registrasse o momento dela de amamentação com o filho dela, ela amamentando, a menina, é uma filha, a menininha, e ela me disse que queria, que tivesse a ver com uma música Fundo do Mar, que é uma música infantil, que tem no YouTube, que por acaso eu conheço, não por acaso, né, eu conheço porque é música infantil, e aí, que é tudo sobre o fundo do mar, e queria que ela fosse sereia, né, com rabo de sereia, ela menina e amamentação. E aí eu fiz, e o curioso deste trabalho é que ela viu o meu Instagram e viu um outro trabalho de uma amiga em comum, nossa, que nós não dispensamos, eu e ela, e este trabalho, quando eu comecei a abordar, ele nunca, em nenhum momento, eu consegui, eu fazia, e daí eu desmanchava. Eu nunca consegui aproximar ele do meu, do que eu tô acostumada a trabalhar, assim, como é que eu vou te dizer, do meu, ai, gurias, meu estilo, sabe? E eu digo, nossa, agora essa moça viu o meu trabalho no Instagram de uma forma, e agora eu vou mandar pra elas totalmente diferente do que dos outros que ela viu. E uma ansiedade enorme. Aí chegou uma hora que eu disse, não, eu não vou mais, eu vou deixar ele acontecer. E eu deixei acontecer as sereias ali, tudo ficou lindo, mas muito diferente do meu estilo. E eu achei bonito, achei lindo, tudo. Ai, mostrava pra mãe, a mãe sofreu com esse bordado junto comigo, todo dia eu digo, ai, mãe, será, mãe? Ai, mãe, não sei o que. E aí, quando eu entreguei pra ela, ela adorou, mandou um monte de mensagem pra mim. No dia seguinte, ela mandou novamente mensagem. Eu não consigo parar de olhar pro bordado, eu fico emocionada, sabe? É disso que eu tô querendo contar, é isso que eu tô querendo contar. É muito emocionante. Aí, no outro dia, ela mandou pra mim, dizendo, eu não consigo parar de olhar pro bordado que me entregou. E isso é muito, muito, muito forte pra mim, é muito legal, sabe? É uma coisa, uma experiência deliciosa, trabalhar por encomenda. E é curioso que, depois que eu consigo criar na minha cabeça a narrativa, ela tá pronta, ela não me obedece mais, entendeu? Ela não vai mais me obedecer, ela vai acontecer ali, é uma coisa do meu processo, sim, eu acho. Deve ter outras pessoas com quem isso também acontece. Não deve ser exclusividade minha, mas eu acho, sempre que acontece, eu acho muito curioso, muito estranho, que a coisa é tomando forma sozinha. Sim. Então, assim, tá aberta em encomendas, entrando no meu Instagram, vocês podem me chamar no direct, eu faço com o maior amor do mundo. Faço de verdade, é clichêzão isso, mas é verdade. É com muito amor, com muito carinho que eu faço esses bordados por encomenda, com muito desejo de que toque a pessoa na maneira que ela esperava que tocasse. Pode me chamar lá que eu faço. Já coloquei o link do Instagram lá nos comentários, o pessoal tá todo com muito carinho, depois tem que ler os comentários, tá muito bonito de ver. Gratidão a todos. Eu acho que com esse trabalho que tu falou agora, da encomenda dos bordados, tu conseguiu unir um pouquinho de cada parte da tua trajetória que tu comprou agora, né? Que tu comprou na parte da contação de história, que tu teve um período na tua vida, né? Depois o bordado que foi descobrindo, né? O gosto de novo pelo bordado que tu falou que no início não te identificava. Então, tu comprou um pouquinho de cada sentimento e eu acho que através dessa união tu traduz, né? Realizando esses bordados encomendados, né? É, é muito bom. Deixa eu abrir a luz aqui. A luz fugiu. Deu. Bom, gurias, mais alguma pergunta ou podemos ir nos encaminhando para o final da live? Acho que podemos ir nos encaminhando. Ah, eu peço desculpas aqui, mas a internet tá ruim e eu tô com 1% de bateria. Então, deu certo, conseguimos nos acompanhar. Beijo. Beijo, Lúcia. Obrigada. Aqui também tá muito barulho hoje. Final de semana, né? Normalmente é mais barulhando. É. Mas, assim, então, eu quero agradecer a Iris por ter dividido tudo isso conosco, contado um pouquinho da tua história, da história da tua família, né? Conhecemos um pouquinho mais sobre a nossa homenageada do festival, Ana Nunes, né? Que traz aí, então, em toda a sua história, né? A arte, texto, né? E toda essa questão do crochê, do bordado. Então, foi muito legal. Amei ver a velha do saco. Já tinha visto a velha do saco em outros momentos, assim, quando eu montei ali o vídeo da homenagem da Ana, coloquei a imagem dela também, né? Então, muito legal ter ela conosco aqui também, na live, né, Guilherme? Ela tá participando aqui junto, a Ana falou muito dela também. Agradecer. Ela fica se achando depois. Depois que acaba a live, ela fica se achando. Eu quero agradecer muito também o convite, viu, e o carinho de vocês. Eu parecia que eu tava num papo em casa aqui. Me senti muito à vontade. Muito obrigada. Mais uma vez, parabenizar o acontecimento desse, a realização mesmo deste festival. E, como já foi dito, né, muitas vezes aqui, e eu quero reforçar, é um momento muito importante pro artista texto, pra arte texto. Vocês não têm explicação o que vocês fizeram. Eu, pra produzir dois videozinhos ali, eu passo décadas ali lutando e trabalhando. Eu imagino que, como três pessoas, não imagino como três pessoas conseguiram executar. Quatro pessoas, né? E tô muito, muito contente, muito orgulhosa da minha mãe também, de ela ser homenageada. E eu quero agradecer também as pessoas que estavam assistindo a gente, que vão assistir também ainda mais pra frente, né, na gravação dessa live. E foi muito legal pra mim, adorei. Adoro, e eu gosto muito de tirar meu trabalho todo aqui, de revê também. Foi muito legal. Muito obrigada, Miesa. Muito obrigada. Obrigada pela tua participação aqui. É muito importante pra nós, pro público, conhecer um pouquinho mais de ti, artista Iris também. Um pouco da história de toda a família de vocês, trazer um pouquinho mais da Ana pra nós, que é o meu amigo desse festival. Só que uma coisa que eu notei, que eu achei muito bacana, é que, de repente, não é só a Ana que contagia com a arte dela. Eu acho que é toda a família. Tu também. Já tá os netos, o filho pequenininho, contagiando com a tua arte. Eu sempre digo que a Ana contagia. Onde ela passa, ela contagia a arte dela. Ela incentiva a novos artistas, incentiva a todos. Me perguntaram já se não é chato pra mim, assim, porque ela tem um trabalho muito forte, muito forte mesmo, muito já consolidado. Se não é incômodo pra mim, eu digo, não, eu chego nos lugares, não é incômodo de forma alguma, muito pelo contrário. Eu digo, sou filha da Ana Nunes. Tapetes vermelhos se esticam, flores caem do céu. Então, eu fico muito contente, porque todo mundo gosta de ela. Todo mundo tem muito carinho por ela. Não é conhecida ou de ser uma artista. Não é nem essa a questão, mas é a impressão que ela deixa nos lugares, assim, é de... Como pessoa, né? Como pessoa. A gente também apoia o trabalho dela também. Como pessoa e como é marcante o trabalho dela. Todo mundo que prescriviu, que foi a alguma exposição e que tinha o trabalho dela, se falarem no trabalho dela, as pessoas lembram e como uma coisa marcante. Em nenhum momento é assim, ah, tá, a Ana não sabe. É muito... Eu conheci primeiro, eu digo sempre pra tua mãe, que eu conheci primeiro o Mário Quintana dela, o Érico, depois a Velha do Saco e depois a Ana. É. E ela, onde ela passa, ela leva afeto, ela leva carinho, né, carisma. É. E o trabalho também carrega isso. Ela é muito sábia. A mãe, não é porque minha mãe, mas ela é muito sábia. É. Extremamente sábia. É. Tá, meninas. Eu quero ser a senhora quando eu crescer. Ah, todos nós, queriam. Acho que todo mundo quer ser a senhora de Ana quando crescer. Muito, Ana. Mas eu vou dizer uma coisa, tem um pouquinho da Ana em cada uma de nós. A Iris mais, porque é filha e conhece a Ana desde que nasceu, mas a Ana, por onde ela passa, ela vai deixando um pouquinho dela em cada uma. Ah, e ela deixa sempre um pouquinho dela. É verdade. Então, meninas, agradecer então, né, o público, agradecer a Iris, agradecer a Laís, a Lúcia, e, enfim, a Ana, que tá aqui lhe acompanhando agora nos comentários. E depois dá uma espiadinha, Iris, nos comentários, que tem muita coisa bonita aqui, Betinho, muito mensagem de carinho. Deixamos o contato, a Laís colocou o contato da Iris ali nos comentários. A Ana escreveu agora, ó, estou cheia de orgulho da minha filha e amigas. Amo vocês. Nós te amamos, Ana. Então, gratidão, gratidão a todos que nos acompanharam. E gratidão, Iris, tá? Um beijo grande. Muito grata também. Nos vemos amanhã novamente, né? Gratidão ao público. Isso. Quatro horas da tarde estaremos aqui novamente, no domingo. Com mil agulhas pela dignidade, com a Karen. Ah, nossa, são fantásticos. Sim. Então tá. Beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.